Imagens da cidade mineira de Roros, famosa pela sua arquitetura em Madeira, saúdam a Áustria que até hoje apenas uma vez ganhou o festival, com o do Jürgens e a canção Merci Chérie. Foi em 76, faz agora 20 anos. Nessa altura, a Timona Brauer, representante austríaca desta noite, tinha apenas 5 anos de idade. Hoje ela tem uma boa formação musical, pois estudou piano na Academia de Viena e mais tarde cursou musicologia na Sorbonne, em Paris. Vem aqui interpretar uma magoada canção de amor, em que o tema é uma paixão já vivida e recordada com saudade. Canção bonita, melodiosa, e que esta tarde foi a mais votada entre os jornalistas dos vários países aqui presentes. A Áustria é representada por Timona Brauer, uma artista que tem uma experiência muito variedade musical. que ela está performando, música clássica, jazz, avant-garde, teatro musical, e hoje ela vai cantar A Zeit é a Einzahm, E quando a noite vem, é o título inglês. O tempo é solitário, é interpretado por Timona Brauer e Richard Osterreicher conduzindo l'orchestra para a 9ª vez este ano. A Áustria é o título inglês. E ela é cansada, ela é cansada de procurar você e ela permanece. E a hora é cansada, ela busca nos dois. E a hora é cansada, ela é cansada, ela é cansada, ela é cansada, ela é cansada de procurar você e ela permanece. E a hora é cansada, ela é cansada, ela é cansada, ela é cansada. Amém. 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 Amém.